Olha o lanche! O lanche! Acorda! Lucas, ai, fude! Entrega! Olha o lanche! O lanche! Acorda! Lucas, ai, fude! Entrega! Olha o lanche! O lanche! Acorda! Lucas, ai, fude! Entrega! Olha o lanche! O lanche! Acorda! Lucas, ai, fude! Entrega! Lucas, ai, fude! Aluminare dataобр原 researching E figure 일행 E tue boi! Lucas, ai, fude! detrimentor ai ditante Obrigado.